vídeo senhoras e senhores saudações aqui que vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica de mato passou um caminhão tirou minha concentração falamos direto da águia automecânica 4x4 de sinop no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 canal batidores da águia 4x4 o seu canal de caminhonetes do youtube moçada você tem que saber seu canal classear o seu canal preferido é novo nosso canal ver o programa informações sobre amarok é isso mesmo assada vamos falar sobre amarok hoje trocando a correia dentada da amarok o dimas fica fazendo bullying aí moçada falando que aqui só tem rilux teve um vídeo aí que eu não sei qual o dimas fala aí dimas comenta de novo assim então já que só tem rilux faz um vídeo de alguma receita aí da receita uma carne assada do churrasco aí você fazer uma receita de picanha na salmoura eu vou fazer ela que vocês acham fazer uma picanha que eu conheço uma receita top gun fica sensacional moçada que vocês acham fazer para vocês vamos lá possa dar amarok eu falei para vocês 3.2.0 2.0 4 cilindros trocando correia dentada moçada essa aqui também é amarok para agarrar na orelha do do serviço dá uma olhada aí a cabine simples tá vendo cabine simples roda de ferro caminhete do trabalho e aqui moçada e a correia motriz dela arrebentou olha lá tá inclusive já até sumiu arrancar o que arrebentou né aí moçada quando essa correia motriz arrebenta faz um barulho aqui na frente que o correia até assusta parece que acaba com tudo lá blá 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 olha que os pedaços da correia aqui vocês estão vendo aqui uns pontinho preto aqui de borracha ali deixa eu pegar uma maiorzinha aqui ó ali ó ó lá ó tá vendo ali então a correia quando quando ali uns pedaços ali embaixo tá vendo quando a correia arrebentou ela descabelou né e ela fez o quê ela pegou e soltou voou pedaço para todo lado e aí o cliente trouxe aqui e falou faz o seguinte já que arrebentou essa correia de fora aí vamos trocar com a dentada também como vocês sabem a correia dentada todo o motor que vai dentado como ela é a famosa correr de cinco sincronismo no motor ou correr de comando ela tem que estar no compartimento protegido fechado e livre de agentes externos como ou melhor não totalmente livre mas razoavelmente livre de agentes externos pedra principalmente coisas cortantes como uma pedra um pedaço de pau lama água barro então por isso que ela tá sempre nessas caixas aqui ó começa daqui da maroc nessa proteção aqui ela tá aí dentro protegida então você precisa desmontar lá maroc aí você não vocês vão acompanhar troca protocolo águia mas a gente desmontando a frente a gente fazendo todo o o sincronismo motor instalando a ferramenta de ponto colocando no ponto com a ferramenta entendeu e vocês vão acompanhar tudo tintim por tintim cada passo desse serviço aqui mas sabe que a ferramenta de pontos vão acompanhar da raven a famosa ferramenta de fazagem vamos colocar vocês vão acompanhar aí como dada moçada troca da correia dentada da amaroque só podia parar de fazer bula moçada falando que aqui tem Hilux esse ano começou top né vários serviços de s10 mas o serviço aqui de de amaroc teremos em breve bom se bem que o motor da quadra 56 acho que ele vai ao ar tá hoje tá nos minutos finalmente aqui o motor 4d 56 que a gente está montando ou seja ele irá ao ar em breve em breve não quando esse acho que quando esse vídeo for lá o da do motor a montagem já estará ele já estará é já foi colocado lá como vocês sabem vídeo montagem número de motor é um vídeo domingo de manhã então um domingo de manhã vocês assistiram no passado assistiram e não assistirão contigo no futuro o vídeo da mente subiu mas enfim hoje em dia maroc e vamos trocar essa correia dentada aí a correia motriz e fazer um serviço top gun padrão protocolo águia nessa maroc combinado isso aí moçada se você não inscrito no canal considere se inscrever você vê aqui atrás de informações de amaroc saiba somos um canal voltado para a manutenção de caminhonetes desse nosso Brasil varonil dá essa moral para a gente aí se inscreve no canal e compartilhe suas redes sociais e você já escrito você já sabe você mora no meu coração então garra na orelha do canal e vamos compartilhar beleza tamo junto e aí moçada do bda a troca de corredentada da amaroc tá aqui milionário e flash negue trabalhando lado a lado dupla matusalém olha aí e aí manja moçada e moçada olha aí a corredentada da amaroc certo esse filho aqui ó da raven um pino aqui mais um pino aqui mais um pino aqui mais um pino aqui embaixo mais uma trava aqui embaixo tá vendo essa é a ferramenta de ponta amaroc ó a corredentada é essa aí vamos chegando nela agora a gente vai fazer o que vamos lavar agora o ambiente da corredentada certo uma olhada aí desmontar vocês conhecem protocolo águia limpar tudo colocar a corredentada aqui na amaroc portanto ferramenta de ponto aqui ferramenta de ponto aqui ferramenta de ponto embaixo beleza protocolo águia você já conhece de limpeza do painel frontal não é tão e qual que é a marca da peça usar né então olha aqui passada ina e imagina um conjunto sensacional passada de uma peça qualidade absurda qualidade absurda ó ó deixa eu ligar o farol aqui pera lá fica melhor sem o farol olha aí eu vou falar inglês aqui agora você sabe que eu saio falar inglês né eu sei que a palavra certa é inglês mas não fala inglês porque nós é caripira distribuí-a distribuí-a de pai chefe automótico automotivo after gamble e companheiros que é de boxe e o boxe postal box cento é elevem 05-53201 lenda germany contém com qualidade por componentes por ságeis fom anti ande chefe grupe ou unilites entites Ei, fala a verdade, moçada Vocês viram eu rasgando o verbo Aí no inglês Olha aí, ó Time belt kit Vou falar alemão agora Kit distribuição para Courage E assim vai Agora eu gosto de falar em chinês Chinês que é fácil Muito bem Vamos olhar a peça Que é o que vocês querem ver a peça Chega de falar inglês Chega de ser poliglota Vamos falar aqui Vamos olhar A correia dentada Moçada, olha aí que beleza Olha que peça Chaffer made in UK UK é United Kingdom Não é isso? Ou seja, Reino Unido Feito no Reino Unido Que é United Kingdom Reino Unido Reino Unido é a Grã-Bretanha Grã-Bretanha Grã-Bretanha, Reino Unido Que é Inglaterra, Irlanda, Escócia E País de Gales É isso, né? Muito bem, moçada Aqui a correia Certo? A correia E olha só, moçada Como é que esse kit vem composto Vem aqui o manual de instruções Todas as polias E ainda, moçada Polia ainda Olha só Todas as polias Uma polia Um tensor E os parafusos, moçada Olha isso aqui Os parafusos Para trocar Parafuso elástico, né? Aí você já troca tudo Sensacional, moçada Kit de qualidade sensacional Deixa eu fechar aqui Para não contaminar, né? Afinal de contas Vai lavar lá ainda Então vamos deixar guardado Aqui dentro Fechadinho, bonitinho Olha aí Olha aí, moçada Beleza, moçada? Então é isso aí Troca da correia Dentada da Amarok Na sua Amarok Exige esse kit aqui, ó Você vai colocar um kit Para resolver o problema Sensacional Beleza, moçada? Vamos aí Agarrar na orelha do bicho Bora lá, então Aí, moçada Isso que é agarrar na orelha, moçada Fala a verdade Olha o flash nag Agarrado Na orelha Desse cabeçote aí, ó Olha aqui, beleza Soltando Né? Estamos usando pneumática No parafuso Uai, moçada Ele já soltou Com o Já soltou de forma técnica, né? Já soltou aqui um aqui Solta um lá Solta aqui O famoso cruzado Ou em X Aí agora está tudo frouxo Pneumática para arriba aí E dispara a fusa Senão o Zé Frisinho Vai falar um monte de coisa Mecânico de teclado Aquele cara que nunca entrou No chão de oficina Nunca abriu uma lata de graxa Na vida Mas sabe tudo De desmontar o motor Ô, Zé Frisinho Aqui ele, moçada Olha quem apareceu aqui Ele mesmo O Muso Ô, Muso Você aguenta o Zé Frisinho, Muso? Nunca abriu uma lata de graxa Na vida Mas sabe tudo de motor É difícil, né? Se comentar É isso aí, moçada Olha aí o Flash Neg Fala aí, Flash Neg Tudo rindo, meu filho? A garbosa vai? Moçada Você disse que a garbosa O negócio da garbosa É com o Flash Neg aqui, hein? Olha lá, moçada O negócio já aluiu, já O cabeçote já subiu, moçada Dá uma ribadinha nele Pra o pessoal ver Que você já soltou Olha Já soltou o cabeçote, né, meu filho? Olha aí, moçada Esse é meu garoto Muito bem, moçada do media Olha lá O Mr. Hilux Tá no SW4 ali agora E deixou a Maroc Com o Muso É isso aí, moçada Como eu falei pra vocês Aqui na Águia Nós somos uma unidade, moçada Ninguém é dono do serviço Todo mundo aqui Todo mundo se ajuda Todos somos um Né, Flash Neg Protocolo Águia De troca de correio, moçada Dá uma olhada aí, moçada A forma que vocês já conhecem Que a gente trabalha Olha a limpeza Do painel frontal aí Olha a limpeza Do alojamento Deixa eu ligar o farol agora Aí, isto Olha a limpeza Do farol Do alojamento da correia, moçada Dá uma olhada aí A higienização Verdadeira higienização No alojamento da correia, moçada Olha aí Tudo lavadinho, moçada Tudo certinho, bonitinho Protocolo Águia Que vocês já conhecem, né Protocolo Águia Já está afamado nacionalmente, moçada Olha aí A gente lavou aqui O radiador Condensador Tirou tudo O radiador Foi testar Aquele talento, moçada Olha que beleza O talento que deu Nessa Maró, moçada Beleza? Toca corredentada Está aqui a corredentada velha Certo? Aqui a corredentada velha E está aqui a corredentada nova Vamos instalar ela agora Colocar a corredentada nova Beleza? É isso aí, moçada do BDA Corredentada nova Corredentada nova instalada Vejam aí tudo certinho Peguei o muso que agora Estava colocando Rodando Dando um giro Na caminhonete, moçada Dando um giro nela Tudo novo Tensor novo Correia nova Tensionador novo Polia nova Polia Tudo polia nova Kit completo Parafusos novos Que vocês viram Que veio no kit E claro, moçada A parte que a gente sempre Gosta de ressaltar aqui Na oficina Águia Automecânica 4x4 A limpeza Dá uma olhada Na higienização aqui Do ambiente Onde a gente está trabalhando Moçada A gente higieniza O local que a gente está trabalhando A gente não pode Lavar o carro inteiro Como algumas pessoas querem Vocês lembram Numa live Vocês lembram Numa live O O Dimas É Um rapaz lá Falando que Tinha que lavar os carros Aí eu falando com o Dimas Depois Uns dias depois Eu falei assim Dimas E aquele cara Era a gente filtrado Seu Dimas Fala a verdade Era a gente filtrado Seu Não era O Dimas riu Mas ele riu Não, escuta o áudio Do Dimas aí Quando ele comentou Que eu falei Que era a gente filtrado Escuta aí Pois é Ele é meu Ele é a gente filtrado É o James Bond Eita Fala a verdade né moçada Vamos falar a verdade A gente tenta Onde a gente está trabalhando Deixar Higienizado Não, está pouco Tem que lavar o carro inteiro Pelo amor de Deus Gente Você acredita nisso, muso? É difícil, né? Você acredita que o Zebra falou O Zefrizinho falou Para lavar o carro inteirinho? Ah, é difícil Chega aqui a correria E eu não tenho filma Aí moçada Está vendo? Isso é o Muse Vamos ali moçada Falando em Amarok Falando em Amarok Vamos aqui por aqui Olha o Diogão aqui Fazendo a troca de óleo Diogão, beleza? Aí moçada, Diogão Fez a Fez a Uma viagem agora Foi no Paraná, São Paulo Andou uns 8 mil quilômetros Está passando aqui Para fazer a troca de óleo Moçada A troca de óleo É Preventiva Já trabalhou no normal Fazendo a troca de óleo Beleza? Amarok dele 100% Esse vídeo aqui Esse é a Camionete Tem montagem de motor no canal Tá moçada? Esse canal Esse vídeo aqui Montagem de motor de Amarok Dá uma olhada Para você ver aí Combinado? Fazendo a revisão É isso aí Olha aí moçada Amarok quase pronta Moçada Que beleza, hein? Olha só Protocolo AG Aqui no radiador Na frente inteira, né? Nessa parte dianteira Vocês estão vendo? Protocolo AG Tudo montado aqui Mangueira lavada Frente montada Radiador Tinha um furo no radiador A gente já mandou arrumar Tinha um furo ali A gente já mandou arrumar Vocês viram ali Como que a correia motriz Tinha arrebentado, né? Você no começo, ó Correu motriz nova Polia nova Correia dentada Já está nova Aqui no lugar Montadinho Certinho No ponto Serviço Top Gun É isso aí moçada Agora vamos fazer o que? A gente precisa terminar Aqui essa frente Tá vendo, ó Pequeno detalhe Aqui a gente tira a grade fora Acabar de montar aqui Certinho Montar Alguns detalhes Que estão faltando E aí fica pronta A Amarok Troca de correia dentada Amarok Troca de correia dentada Protocolo Águia Olha aí moçada Pronto Agora tá pronta Já saiu do elevador Já testou Já chegou do teste Já tá no tipo Moçada Tudo pronto Frente tá montada, né? Como eu falei pra vocês A gente tira essa grade fora Pra lavar a grade Perceba que a grade foi lavada Pra lavar a grade Lavar atrás da grade Os radiadores que tem ali, né? Radiador de água Intercooler Radiador do ar-condicionado Enfim Tudo tá aqui na frente A gente lava tudo Beleza? Na medida do possível, né? Então vocês tão vendo Dá até pra ver a diferença Aqui, ó Onde a água A gente passa Passa do seu água aqui Daqui pra lá, ó A diferença Onde a gente mexeu, né? Você pode ver a diferença Aqui Tá corredentada Tudo limpinho Organizado Claro O Zé Frizinho Falou Que não pode Que eu tenho que Fazer um serviço desse Eu tenho que lavar a camionete Eu preciso passar leite de rosas Na camionete Eu preciso passar manteiga de cacau Nessas mangueiras Pra não ressecar Eu preciso passar protetor solar Na pintura Pra proteger a pintura Ô moçada Esses mecânicos de teclado Que nunca trabalharam na oficina Não sabe O que é oficina Viciado em Discovery Aqueles programas de roteiro Programa Pausterizado Programa feito Eles fingem que é um reality show Mas tudo é feito Tudo tem roteiro Tudo é combinado Tudo Entendeu? Eles pensam que a vida é aquilo Não é, gente A vida não é aquela A vida real é diferente Moçada Sem falsa modéstia Sem falsa modéstia Eu acredito que a gente tem um protocolo aqui Que vai além Do usual No quesito Higienização de peças Eu acho que a Agatomecânica está um nível acima Do usual Das outras oficinas Nós estamos um nível acima Sem falsa modéstia Moçada Não é orgulho Não é empáfia Não é bravata Não é nada disso É só uma contestação Da realidade Daquele serviço que a gente presta É por isso que eu sempre falo pra vocês aqui Que mão de obra não se compara Mão de obra não se compara Hoje mesmo que negociei com um rapaz aí A mão de obra de um radiador Trocar radiador de voyagem Ele conseguiu pela 50% do valor Falou pra mim fazer Eu não faço Eu não faço Porque eu sei o que eu vou te entregar Não Aí eu falei Desmonta toda a frente Mas não precisa desmontar Só tira do lado aqui Tem espaço Falei Então cara Você quer que eu faça um serviço Fora do nosso protocolo Pra baixar o preço da mão de obra Não dá Não pode gente No primeiro confronto Você abre mão dos seus valores Você tem que bancar os seus valores Na hora que eles são confrontados Não na hora que está tudo bem Então como eu acho Eu acredito Que a mão de obra de mecânica Precisa ter um protocolo Ter um padrão De excelência Vamos continuar Beleza Vamos continuar com esse protocolo E assim moçada Como a gente falou na live Aqui a águia auto mecânica 4x4 Né A águia lava rápido 4x4 Beleza meu amigo Aí se você quiser Que eu passe leite de rosas Na caminhonete Que eu passe hidratante Que eu pegue um dove Coloque na cueca usada E lave as peças Com dove Com hidratante Com esfoliante Se você quiser que eu lave as peças Com sabonete esfoliante Aí você me manda esses insumos Inclusive você manda os insumos E vem trabalhar aqui Beleza Moçada Se eu for ouvir Alguns Alguns mecânica de teclado Da internet Eu vou lavar as peças Com esfoliante Para não usar produtos abrasivos Ou usar sabonete Com esfoliante Né Dimas Você viu como é que o Dimas gostou Eu falei Dimas Esse cara aí É a gente filtrado O seu aqui Dimas Tenho certeza Moçada E claro Para finalizar Uma troca de corredentada Vamos ouvir a melodia O Chine Preciso de uma mão Amiga aqui Chine Dá partida para nós De quem faz um favor Aí moçada Ele mesmo Menino Chines Vamos escutar a melodia Como é que ficou Espera aí Vai lá Dá um aceleradinho Vai Aê É muita melodia Vocês sabiam Que a Amarok Ela tem um limitador No acelerador Tá Ela não acelera Ela não passa de dois mil giros Quando está parada Então por isso que o motor Vai só na galinha E não acelera mais E não acelera Amarok não acelera Uou Uou Parada Beleza Protocolo de segurança da Volkswagen Cada marca Que estabeleça Seus protocolos De segurança E gerenciamento de motor Combinado moçada Desta maneira Com essa palavra Do Zé Frizinho Aí Do mecânico de teclado Que quer que a gente Lave as peças Com sabonete esfoliante Após isso Seque A sombra Com ventos Noroestes Porque se o vento Vier do Sudoeste Pode atrapalhar Na secagem da peça E vai Prejudicar o resultado final Passa leite de rosas Hidratante Protetor solar Da pintura Enfim Depois dessa Tiração de onda Com o Zé Frizinho Moçada A gente termina mais um vídeo Já dá um like aí Dá um like Para fortalecer Nossa amizade Isso Vamos fortalecer Nossa amizade Você dando like No vídeo E se inscrevendo No canal E para a gente Ficar amigo de fé Irmão camarada Compartilhe Nas suas redes sociais Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau